Música Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui que eu falo em front do canal Notbed Present Trazendo pra vocês mais um vídeo E bom rapaziada, no vídeo de hoje Trazendo mais um vídeo muito da hora pra vocês, certo? Como sempre, trazendo novidades aqui pra vocês Do mundo audiovisual, edições de vídeo avançada E no vídeo de hoje aqui A gente vai estar vendo um negócio muito bacana Que você pode estar usufruindo aí de diversas formas E basicamente, como vocês podem ver A gente já está aqui no After Effects Com duas takes já selecionadas Já está até cortada aqui Que é nelas que a gente vai estar trabalhando Pra começar então, a gente vai estar escolhendo alguma coisa Que a gente quer transformar em um elemento 3D Aqui no caso, eu quero estar transformando O pingente da corrente dele em um objeto 3D Então a gente pode estar selecionando qualquer parte Que apareça a corrente dele De preferência, a que tenha uma melhor qualidade Então no caso, eu acho que essa segunda aqui Dá pra gente conseguir com uma qualidade um pouco melhor As duas estão bem afastadas Então talvez a qualidade não fique muito boa Então pra começar A gente vai estar pegando a nossa Pen Tool A nossa caneta Vamos estar selecionando a layer Que a gente vai estar fazendo a máscara, né? Vamos estar dando um zoom aqui Pra gente conseguir observar melhor E vamos estar basicamente fazendo uma máscara aqui Tá dando uma leve ajeitada aqui Essa é a nossa máscara A gente vai estar duplicando essa nossa track Aqui na de baixo, a gente vai estar excluindo A nossa mask que a gente acabou de fazer Pode dar um delete E aqui na de cima Agora a gente vai estar vindo aqui em layer E a gente vai estar fazendo um auto trace Beleza? A gente vai deixar em current frame Vamos deixar a tolerância 0,1 pixels Vamos deixar o threshold em 100% E todas as configurações assim E também deixar habilitado esse caixinho aqui Do apply to new layer Pra estar criando uma nova layer E é assim que fica o nosso auto trace A gente vai estar utilizando ele como nossa máscara E essa nossa layer de baixo A gente vai estar utilizando como textura Agora a gente vai vir aqui na nossa track Vamos dar um ctrl y Pra estar criando um novo objeto Vou estar nomeando como element E a gente pode dar um ok Dentro desse sólido Dessa camada que a gente criou A gente vai estar adicionando o element Que é nele que a gente vai estar transformando O que a gente fez em 3D Então pra isso A gente vai vir aqui em custom layers Custom text and masks E vamos estar vindo aqui no path 1 E vamos estar selecionando a nossa camada Que a gente fez o auto trace Depois vamos vir aqui na de baixo Custom text and maps E vamos estar selecionando a nossa camada da textura Que no caso é essa daqui que eu selecionei Feito isso a gente pode vir aqui em sine setup A gente vai estar abrindo o nosso element E aqui vamos estar dando um extrude Aqui está o nosso texto 3D A gente pode estar personalizando ele Caso você queira e tal Aí vai de você Mas aqui basicamente A gente só vai estar adicionando a textura dele Então a gente vai abrir o nosso extrude 1 model Vamos vir em bevel 1 Vamos estar ativando a use layer as UV E vamos estar vindo aqui em diffuse Aqui na setinha E selecionando a nossa textura Feito isso Vocês podem ver que aqui ficou preto né Mas a gente pode dar um ok Pra voltar pro nosso after E olha só Como vocês podem ver Aqui está bugado Isso porque a gente esqueceu de Dar um freeze frame aqui na nossa camada Então a gente vai vir aqui no frame exato Que a gente tinha feito a máscara Que no caso foi aqui A gente vai clicar na nossa track O botão direito Vamos vir aqui em time E vamos dar um freeze frame Feito isso a gente pode ocultar E vou estar reabilitando aqui o nosso element Agora vocês podem ver que a gente está com a textura certinha Eu vou estar habilitando a camada de baixo também E aqui está o nosso element 3D Nosso modelo 3D Agora a gente pode estar fazendo o que a gente quiser Aí a partir de agora vai dar sua criatividade O que você quer estar fazendo com o seu elemento 3D Que você criou Aqui no nosso caso eu vou abrir o group 1 Vou vir em create group null E vou dar um create Que a gente vai estar criando o nulo do nosso element Aqui a gente pode estar mexendo nos parâmetros E criar o que a gente quiser Então eu vou estar criando alguma coisa aqui Bem aleatória Só para dar uma mostrada para vocês Element podemos dar uma reduzida aqui né Para não ficar muito grosso Ficar parecendo mais com o real Deixar mais ou menos assim E aqui está Agora já está parecendo mais com o pingente Isso a gente poderia estar mexendo em algumas configurações Também para deixar ele mais bonito e tal Mas não é o objetivo desse vídeo Então agora basicamente só para finalizar E dar uma ideia para vocês então de movimentação Vamos estar vindo aqui no nosso nulo Vamos estar abrindo aqui o transform dele A gente pode selecionar alguns parâmetros Que a gente queira estar movimentando E podemos estar criando alguma coisa Vou estar arrastando para cá por exemplo Vou fazer basicamente vindo assim Meio que nesse ângulo Vou dar uma aumentada na escala também E vamos jogar para trás Aí a gente pode vir aqui Onde o pingente vai aparecer um pouco antes Ou qualquer coisa que você queira criar Aqui a gente só está dando a ideia Podemos jogar para frente Dar uma certa rotacionada Lá para cima E é basicamente isso que a gente consegue obter Isso a gente pode estar trabalhando com gráficos também né Para dar uma movimentação diferente Dar uma aumentada na escala Mais aqui inicialmente E é basicamente esse efeito Que a gente obtém aqui rapaziada Pingente 3D né Voando e encaixando Essa foi mais ou menos a ideia Que a gente quis passar no vídeo de hoje Que você pode estar trabalhando com elementos da sua própria cena Pode estar transformando eles em 3D E fazendo o que você quiser em cima disso E é basicamente isso Bom espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma Espero que tenha dado um desbloqueio aí Para novas coisas que você pode estar criando nesse software E é basicamente isso Deixa aquele like aí que vai estar ajudando de verdade E também se inscreve no canal Para estar acompanhando novidades todas as terças e quintas Trazendo mais novidades aí para vocês Do mundo audiovisual Em cima de edições de vídeo E é isso aí Valeu Tamo junto E até mais Até mais Tchau Tchau E tchau 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 E tchau E tchau